Música Salve seres humanos, aqui quem que fala? É o EduCoffee E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de Egg Wars Sabadão, dia de ficar em casa Sentadinho no sofá, assistindo o que? Egg Wars, mano Egg Wars é lindo, maravilhoso E a gente tá aqui agora, jogando Egg Wars Pra quem não conhece como funciona esse minigame lindo aqui O Portuga tá protegendo esse ovinho aqui Porque se caso esse ovo for destruído A gente perde o poder de ressuscitar, né? E também tem esses minérios aqui Que a gente pode trocar por itens com esse villager aqui Então, por favor, Portuga Compre um monte de aqui, ó Na verdade não, eu vou dar aqui pra você aqui, ó E vai pro meio pra gente Enquanto eu tô aqui fazendo os nossos itens Vai lá, vai lá, vai lá pro meio Porque a gente precisa de diamante Pra ativar o girador de diamante O negócio é louco aqui, Portuga A gente tem que fazer uma estratégia aqui de... De... Ártica, tá ligado? De guerra Você consegue fazer isso comigo? A gente tá combatendo aqui 11 times 11... Na verdade, 10 agora Porque um já foi destruído ali E a gente tem que fazer uma estratégia de guerra De gelo Nossa, acabou de... Outro destruído Você sabe que o pessoal aqui Ele não gosta de ir pro meio, né? Não, tem gente indo já pro meio Tem gente indo? Vixe, ferrou Então deixa eu ir rapidão aqui Tem gente indo Se eu fosse você ia rápido mesmo Porque é um negócio bruto aí, ó Tem comida aí? Não, não tem comida Eu vou comprar comida aqui Mas eu vou comprar só pra mim Depois você volta pra cá E fica só olhando aqui É... A ponte, entendeu? Pra ninguém vir Fica olhando a ponte Fica olhando pros lados Porque é perigoso Que o pessoal vim do meio Pra nossa ilha, entendeu? E quebrar o ovo Vim facinho ainda Porque eles não tem picareta Nem nada agora Ó, falta bloco ainda Pra passar pro meio ainda Calma aí Tô chegando aí com os blocos Na verdade, vem pra cá É, vem pra cá Vem pra cá Que eu vou comprar uns blocos pra você Ó, eu vou começar a fazer Umas obsidian aqui também Aqui, tá, tá, tá Os blocos, tá, os blocos Faz lá, faz lá Que eu já tô indo pro meio Já consegui O nosso diamante Tô com uma espada de air Aqui, moleque Já? Lógico, né? Lógico Esse cara já vai com poder Porque senão não tem como A gente ganhar não É, deixa eu pegar aqui também Umas armadurinhas Armadurinha de couro normal, né? Isso A, é, a de couro Eu tô no meio, Edu Tá, calma aí Deixa eu só me equipar aqui Pegar uma maçã dourada Já vou pro meio Volta pra cá, Portugal Volta pra cá Faz as obsidian E, e Pega alguns equipamentos também Faz alguma espada pra você É, coisas assim Tipo, faz espada de pedra Não fica desprotegido não Tô indo pro meio agora Pegar diamante pra gente Demorou Eu vou fazer a espada de pedra aqui Porque eu tô vendo Que o time do nosso lado aqui É espertinho Eles já tá atacando já Eles tão querendo vir então? Não, eles tão indo pro outro lado Próximo Eu acho que o próximo alvo é a gente Ah, coitado deles Então se você fazer a espada já Não, eu vou arrebentar eles virem aqui Quantos diamante a gente pega? Pega Tenta pegar uns 10 Não, mas É quantos que é pra ativar duas vezes? Duas vezes? 15 Então você tem que pegar 15 Pro level 1 5 e 10 Pro level 1 E pro level 2, né? Isso 10 pro level 2 Beleza Certeza que é 10 Não é 15 pro level 2? Certeza Minha matemática nunca falha É, não confio muito Não é mais A gente vai Pera, tô com 10 já Já tá quase Tem uns negócio explodindo aqui Uns foguinhos de artifício Será que tem alguém aqui no meio? Não Por enquanto não Tô indo, tô indo Já consegui os 15 aqui Já tão indo Ninguém veio aqui me atrapalhar não, mano Ninguém? Ó, toma cuidado aí Que o nosso ovo é a nossa proteção Tá ligado? Tô ligado Por enquanto ninguém veio aqui não Tá, deixa eu ver se essa ponte aqui Essa ponte aqui é a nossa mesmo Cerrou Vamos lá Deixa eu só pegar aqui então E dar upgrade Já voltar lá pra conseguir 25 diamantes Dá pra dar upgrade nível 3 No diamante Deixa eu só vir aqui Aqui, aqui, ó Fica esperto no diamante Vai pegando diamante também, tá? Tô ligado A gente tem que dar upgrade também no ouro Pra fazer mais obsidia Como que dá upgrade no ouro? Com 10 diamantes também Hum, ferrou, né? Porque não tem 10 diamantes Vai tentando pegar aqui do lado aqui Eu vou voltar lá pro meio Português, tô aqui pegando diamante aqui Escondidinho pra ninguém vir me pegar Quantos que eu preciso pro ouro E quantos que eu preciso pro diamante? Edu, você precisa de... Pra dar o último upgrade pro diamante Precisa de 25 E pro ouro precisa de 10 Então eu vou fazer assim Eu vou dar o último upgrade no diamante Porque é mais importante Aí você pega aí mesmo E você mesmo dá o upgrade no de ouro Demorou Eu já tô com 6 aqui Ó, agora ficou o time invicto, tá ligado? O... O time perdedor já foi embora Por quê? Porque eles perderam o ovinho e tal, tá ligado? Pelos mais fortes Então os mais fortes estão vivos agora Que no caso é O grey O black E o purple, né? Então a gente vai ter que matar eles Talvez Um desclassifique o outro Mas Provavelmente vai sobrar pelo menos um ou dois aí Pra gente tentar matar Então a gente vai ter que fazer isso aí, ó Tô aqui com 21 Quanto? Precisa de 25, né? 25, mas eu já tô com 12 aqui já Tá, então já dá o upgrade no de ouro Já dá o upgrade no de ouro Que eu já tô chegando aí com Com o resto pra pegar e dar o upgrade aí no... No de diamante, beleza? Demorou então Deixa eu pegar aqui só mais um pouquinho de diamante Eu já tô voltando pra ilha já Tem um cara pra... Tem um cara aqui Tem um cara aqui Vou comer a maçã, mano Ele perigou de tentar me matar Cadê? Você tá... Tá perigo aí? É, não tem nada, não tem nada Já tô... Eita, caramba, tá legal Beleza, matei ele Vamos voltar aqui pra ilha Que eu nem sei pra que lado que é Aqui, ó Encontrei Laranja nossa, né? Laranja Eu sempre esqueço a nossa cor Não tem problema, não Tô voltando aqui Já vou equipar aqui pro nível 3 Aqui o nosso diamante Aí a gente vai ficar aqui na ilha Já se equipando É... Pra gente ficar um pouquinho mais forte Deixa eu só colocar aqui, ó Pronto, moleque Nível 3 Já deu upgrade no ouro? Já, já deu upgrade no ouro E pelo menos os pontos vitais Do ovo ali pra ser destruído Já tá protegido O ponto vital não Porque tem um ponto vital aqui em cima O que você não consegue? Sim, não Eu vou fazer agora o último Tá, beleza Então deixa eu só voltar lá Pra lá E vou pegar mais um pouquinho de diamante Pra gente ir se equipando Inclusive eu já vou Já vou conseguindo aqui uns itens Aqui de defesa Pra ficar um pouquinho mais forte Peraí, peraí, peraí Peitoral e calça Peitoral e calça É o essencial aqui pra gente Deixa eu ver aqui Se dá pra comprar mais uma Mais uma parte do set, né Vamos ver Ih, dá pra comprar mais duas Vamos lá Pô, dá pra se equipar rapidão, mano Com o negócio nível 3 É ligeiro Eu tava esquecendo disso Mano, nível 3 aqui é o poder Você pegar o nível 3 aqui do diamante Já era Você já fica fodido Mas rapidão Já tô Tem cara vindo aqui pra nossa ilha Tá achando que vai conseguir ganhar aqui, ó Coitado deles Ele tá peladinho, tadinho Deixa eu estentar Deixa eu estentar Fica Ferrou Um passou Passou Nossa, o cara me matou aqui O que esses caras tem? Tá com A maçã do capiroto Não, a maçã é normal Vai, mata, mata, mata Não deixa, não Derruba, derruba Tenta derrubar É hack Eu não tô conseguindo acertar ele Ele não tá tomando aqui knockback também Ele não tá tomando nada de dano Inclusive Nossa, que merda é essa Tenta matar, tenta matar Esse cara tá com muita maçã, velho Com muita maçã pra cá Portuga Mas eles não vão quebrar, só porque eles não tem picareta Ele pegou o nosso diamante pra comprar picareta, Edu Ferrou, ferrou Tem um cara que com picareta Tem um cara que Ô, eu vou tentar comprar diamante pra matar eles Não tem como não Segura 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 Fica batendo Ele não toma knockback, filha da mãe, velho Fica batendo Tá de hack, tá de hack Não tem problema Fica batendo Eu vou tentar pegar diamante Nossa, esses babacas Eu vou tentar pegar diamante pra gente matar eles Falta pouco, falta pouco Ai, Portuga Não, como que eles destruíram? Destruiu Você não deixou eles destruir Que merda, hein, mano Os caras de hack Que escroto Galera, a gente tá aqui em outro mapa E a gente vai tentar De novo Ganhar Tomara que não venha nenhum hack Porque o negócio fez isso, né Não teve como não O cara não deixou A gente nem se mexer Na verdade, esse cara não tava tomando dano Não tava tomando nada Eu fui ver depois E ninguém tomou um hit nosso Não sei o que tava acontecendo Mas beleza O que a gente tá fazendo aqui agora? Estamos pegando diamante de novo Pra fazer a mesma estratégia que a gente fez naquela hora Tentar, de certa forma Conseguir aí diamante Pra gente se equipar e tal E ficar bonito, tá ligado? Então eu vou ter que conseguir aqui Quinze, né Não é, Portuga? Quinze diamantes Eu já vou lá Já vou ativar pro nível dois o negócio E o Portuga já vai ativar O... 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 Como que chama? O ouro, né Pro nível três É isso mesmo Falta pouquíssimo aqui, ó Deixa eu subir aqui Eu acho que já tem Mais uns dois diamantes aqui do lado Mano Tá complicado aqui O pessoal tudo usando o hack Eu nem sei que graça tem que jogar De usar Falei até errado Eu nem sei que graça tem Jogar usando o hack, né Mas o pessoal, sei lá Usa o hack como se fosse Uma coisa, tipo, linda Maravilhosa E como se ele fosse ganhar Iria, tipo Satisfazer alguma coisa, né Já que ele tá de hack Não é ele que tá jogando É um programa Então, querendo ou não Ele é ruim pra caramba E tá achando Que tá sendo bom Ganhando, tá ligado? É, me fala Que graça tem Jogar com o hack Não é você que tá jogando? É Não tem lógica O negócio É meio crianças aí, né Gente Crianças Crianças que não pensam muito bem Na coisa Jogam de hack É assim mesmo Não tem problema E você que tá assistindo aí Que se ofendeu Mano É a mesma coisa Quem usa hack é escrotão Não adianta O que a gente vai fazer então agora? A gente vai Tentar fazer os diamantes, né E já vamos Tentar ruxar na ilha do pessoal Português, se fosse você Já ia fazendo Uma ponte pros lados, entendeu E a gente vai indo pro lado E vai tentando matar todo mundo Vamos dar tempo não Porque vai que a gente encontra Um cara desse de hack Pelo menos a gente consegue matar ele Já era Ferrou Acabou pra ele, tá ligado? Então é isso que a gente vai fazer então Ruxar e matar, mano Tô louco Tô nervoso Porque é escroto Eu acho que quem tá assistindo Também fica nervoso Porque a gente fica lá Um tempão Conseguindo diamante As coisas E depois chega um cara E mata o safe fast Um cara não Um babaca, né Porque é um babaca É um babaca Mas beleza Eu tô aqui já Tem um cara aqui Olha, que vernito Não é hack não, né Não, não é hack não Ah, ainda bem Nossa, eu já Tô com paranoia Isso aqui eu regaço já Não, não Direto Tem muito hack Mas não tem problema não Eu vou Dar um jeitinho Que a gente vai ganhar esse negócio Que hoje, Português Faz tempo que a gente não joga Mas a gente vai ganhar Hoje Demoro Quanto diamante a gente precisa? Vem cinco, né Já conseguiu aí Eu tenho cinco aqui Você precisa de mais cinco Pra dar upgrade, né Sim Então beleza Deixa eu só Conseguir aqui mais alguns diamantes Deixa eu ver se tem mais alguém Aqui na sua ilha Ninguém aqui no meio, Portuga Ó, o pessoal tá destruindo Que nem louco A ilha dos outros Então você tem que tomar cuidado Mano, tem que tomar cuidado Sim, ó Eu fiz metade da ponte Pra um lado Então eu vou começar a fazer Metade da ponte Pra outro lado Eu não vou, tipo Fazer ela completa E o nosso ovo Como que tá protegido? Já tem duas obsidian Eu vou colocar mais duas agora Tá na hora já de colocar Tá na hora Tá perigoso já Vamos lá Falta pouquíssimo diamante 23 Falta mais dois aqui Eu já vou Aí pra ele ajudar você Eu tenho algumas maçãs aqui Algumas coisinhas Vamos lá, vamos lá Aí, 26, mano 26 Se eu pudesse Se eu pudesse eu quebrava Esse negócio de diamante Aqui do meio Pra ninguém pegar Mas como eu não posso Se eu voltar pra ele Vou ficar peninho De boa Só conseguindo aqui Os nossos diamantes Peraí Deixa eu ver se tem aqui Algum Beleza, Edu Consegui colocar as obsidianas aqui Tô voltando Tô voltando, então Você colocou obsidianas em todas as partes Até na ponta? Falta só em cima agora Ah, em cima é importantíssimo, cara Se o cara pular por cima Já era Mas não tem problema não Deixa eu só vim pra cá A gente já vai dar o upgrade aqui Eu já vou ir pra ilha Vizinha ali, ó Uou Beleza Level 3, mano Level 3 Só vou Será que tem ovinho ainda? Os caras do lado Acho que já perderam, mano Que cor que é essa aqui, Portuga? Deixa eu ver É só olhar o avião É azul É azul, né Mas é que eu sou daltônico Esqueceu Ah, verdade Então acho que O laranja também já foi Só tem Deixa eu ver O black O grey E o E o verde Tem algum desses perto da gente? Deixa eu dar uma olhada O Não Não, não tem ninguém É tudo do outro lado, Edu Ixi, ferrou A gente vai ter que dar a volta Então ou ir pelo meio? A gente vai ter que ir pelo meio Acho que é mais fácil Se ficar dando a volta Eu acho que dar a volta É mais surpresa, entendeu? Tá bem Deixa eu ver O que você quer fazer? Laranja do lado Não sei Não sei o que fazer Ó, eu tô achando que uma Uma ali é do outro lado Não tá dando pra ver muito bem a cor Parece um azul com verde Não sei Tá daltônico também, Portuga? É que tá longe Pra caramba O helicóptero Pô, meu não Pera aí Deixa eu dar uma olhada Calma Cadê? Qual que você tá falando? Ali, ó Do lado do rosa Ali, ó Vê Não tá dando pra ver Se é azul ou verde Não tá dando pra ver O meu renda de distância nem chega lá Eu tenho que mudar Na renda de distância É, dá um trabalhão Mas pera aí Vamos fazer assim Vamos pro meio Lá do meio a gente consegue olhar Você equipa aqui Você equipa enquanto eu tô indo pra lá Vou dar uma olhada Deixa eu colocar as últimas Última obsidian aqui em cima Pra daí ficar protegidão Tá, tem uma espada aqui Caso você precise Vem alguém aqui matar você Ó, tem uma espada no chão De iron Tá lá E eu preciso agora de picareta, né Picareta e também Arco Eu não sei se a gente vai usar arco agora Mas a gente precisa Ah, é bom comprar, hein Tá colocando aí obsidian? Tô Beleza Eu coloquei nos pontos mais importantes Beleza, deixa Ó, dá aqui diamante É o diamante Cadê? Até aqui, ó Só tenho cinco só Pra completar Já consigo completar Aqui, compra picareta Já, já, já indo Caso eu entrar em alguma ilha Eu já destruo, já Deixa eu ver Picareta, picareta Aqui, ó Picareta Vamos comprar uma picareta E aí a gente já vai Pra ilha dos amigos aí Tentar matar eles Você quer maçã? Não, não Preciso não Pode pegar pra você Só precisa aqui De mais um pouquinho aqui De diamante Eu consigo comprar um arco Já de punch Punch ou força? Força, né? Você que sabe Os dois é bom Tá, calma aí Deixa eu ver Força Força é melhor Cadê? Aí Power Beleza E um pouquinho de flecha aqui Pronto Tô pronto aqui, Portugal Pra ir atacar já É só você falar aí Que a gente vai poder ir Que eu já vou poder ir Eu vou pro meio, então Eu vou ver se tem alguma ponte Ligando essa ilha aí Que... Que tá com ovinho ainda Grey Dark green E black, né? E black Vamos ver se a gente encontra aí Eu vou tentar assim Eu vou olhar pro nome Pra tentar assimilar a cor do... Do helicóptero, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Aqui, ó Eu acho que a dark grey É aqui Tá sem ponte A... A... Não sei onde que tá Tem uma vermelha ali O cara de vermelho Tá sem coisa O que você tá... Tá clicando aí, Portuga? Tô colocando armadura Nossa, que susto Esse aquele cangreão louco Falei, meu Deus Portuga não me avisou Que tá vindo, gente Não, calma Se vier a gente eu aviso Eu dou um grito As ilhas estão todas sem ponte Eu não sei se esse cara tá de arco Vou tentar ir Vem pro meio Agora É isso, ó Eu vou pegar a espada aqui Que falta E tô pronto Você tem picareta, né? Tem, tenho picareta Eu acho que eles não tem arco, mano Se eu for pra lá Eu acho que eu consigo destruir eles Mas será que... Vê se tem muita ponte ligada pro meio Não tem nenhuma ponte deles Ligada pro meio Eu tenho que ir direto aqui, ó Então, eles não tem diamante O único que dá pra comprar arco é diamante Mas eles tem picareta Eu não sei se tem picareta de diamante Deixa eu ver Ih, enfeu então, hein? Deixa eu ver Eu vou tentar evadir Acabou os blocos Bem no finalzinho Pera aí, eu tô levando então Traz, 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 traz Rápido Tipo, muito rápido Tô indo Ele tá sem ar, tá sem nada Sem proteção nenhuma Ó, tá um atacando o outro Vai rápido Tô chegando Eu tô chegando no meio Calma Cadê você? Cheguei aqui no meio Cadê você? Aqui, aqui, aqui Joga o bloco, joga o bloco Um pouquinho, um pouquinho Tomei Vamos lá, vamos comigo Ah, deixa eu ver Peguei o bloco, não peguei o bloco Pera aí, pega aqui Você pegou de volta Aí, peguei Vamos lá Vamos lá invadir Vamos matar ele já, mano Vamos destruir tudo Nossa, os gatos estão tretando ali mesmo Estão brigando, estão brigando É a hora certa aqui Da gente conseguir Matar geral aqui, ó Nossa, se ligar essa ponte aí Nossa, tá todo mundo Vai ter festa ali Vai ter festa E eu quero participar E aí, véi, beleza? É o vermelho aqui, né? Vermelho foi embora Aqui já não tem mais ovinho Deixa eu ver quem tá aqui Ferrou, tem um carinha aqui? Ele tem arco Lógico, né? É outro vermelho Se matar ele já era Aqui Ah, ele tá quebrando a minha ponte Filho da mãe Vou matar ele Ele tá de hack, ele não toma o knockback Mas ele morre ainda, entendeu? Olha que pilantra, véi Outro hack Não, vamos pegar esse hack Não, eu tô com raiva de hack agora Vamos pegar ele Cadê ele? Tá aqui em cima Você tá usando hack, meu irmão? Então vai agora Já morre, já morre Acabou pra ele Vamos fazer assim Vamos pro lado Eu acho que nossa ilha tá desprotegida, mano Mas fazer o quê? A gente vai ter que atacar agora Não tem nada Peraí Qual que é essa daqui? É a azul Essa do lado é qual? Tem outras aqui do lado Eu vi da dor Peraí, a cinza tá ali do lado, Edu E a verde também É pra lá que a gente vai? Então tem o preto Tem o preto, ainda é que é o problema Então, até o cinza E acho que é tudo do lado, parece É a do preto também Peraí O preto tá vindo Peraí O preto tá vindo pra esse lado aqui Peraí, eles tão brigando lá, Edu Calma, calma, calma Tô indo junto Vem pra cá, vem pra cá Tô indo, cadê você? Pega a ligação, pega a ligação Tô indo Tô subindo Ligação? Sim, você entende Peguei, peguei, peguei Tô atrás de você Calma, calma Tô tentando fazer a ponta Mas não tá dando Tem um gerador bem em cima Aí, aí Vamos, vamos Vai do lado, vai do lado Não tá dando pra fazer Pelo gerador Qual que é essa ilha aqui? Cinza? Cinza? Eu acho que essa aqui é a cinza É a cinza Vamos quebrar, vamos quebrar então a cinza Vamos quebrar Já vou deixar desprotegido Vai quebrando aí Eles tão brigando ali O cinza e o verde Peraí, vai nascer o cinza aqui Um morreu Cadê ele? Morreu, já não vai nascer mais Já não vai nascer mais Vamos ver a outra ali do lado Aqui, ó Sobe aqui na árvore Aqui por tudo Cadê? Ah, subiu por aí Sobe, vamos ganhar esses caras Tão brigando Nossa, tô brigando bruto ali, ó Vou descer aqui pela árvore também E já vou quebrar o outro aqui, ó Tô atrás de você Vamos que vamos Tão brigando, tão brigando Ah, eu quero brigar também Vou brigar também Acho que eu vou pro preto Por tudo que você é louco? Eu quero brigar também Tá, então vai Enquanto você vai brigando Eu vou quebrando aqui, ó Então vai Esse cara tá peladinho aqui Já quebraram ou não? Não Matei, matei Quebrei, quebrei Quebrou? Então vamos finalizar a vida dele Finaliza, finaliza Ah, o outro ficou com medo, Edu Fugiu, o verde Fugiu, não tem problema não Vamos aqui agora pra esse outro aqui Qual que é? Ah, dá pra ir por cima Qual que é esse cara aqui? Será que tem arco? É o verde, é o verde Não tem arco, não tem arco Eles não tem arco, eu acho Não, não tem Se eles tiveram, tá ferrado, né? Ferrou, porque se tiver alguém lá na nossa ilha Lá destruir o nosso ovo Edu, dá pra você ir por cima aqui, ó Por onde? Ali, ó Já tô aqui na ilha Deixa eu ver, deixa eu ver Aí, tô aqui E agora? Vamos descer, já vamos brigar Já vou comer maçã e vou brigar Brigar, brigar Estão indo pro meio, estão indo pro meio Correndo Vai deixar o ovo Vai deixar o ovo protegido Mas ele vai tentar quebrar o nosso Isso que é o problema Eu vou atrás deles, então, Edu Vai, vai atrás deles Que eu vou quebrar aqui, ó Quebrei Quebrei, o ovinho Não pode mais renascer Agora é a hora Só de matar Só matar eles, mano Só matar A gente acabou com tudo já Agora é só matar O peço do alvo todo Ah, você comeu maçã Ele não vai aguentar não, meu amigo Vem cá Tá fugindo por quê? Deixa eu te ajudar Que eu tô com um arco aqui Peraí Nossa senhora Sete perto Matei Boa, boa Falta quem? Falta um Dark Green E deve faltar também um Grey Caramba, onde que esses caras tá agora? Peraí, na nossa ilha não tá Pra achar eles vai ser complicado, hein Ferrou Tô dando uma olhada aqui na nossa ilha Parece que ele não tá, não Não tô vendo o ninho Aqui, aqui, tem um aqui, tem um aqui Toma Ferrou Pensei que ele ia correr, mas não correu Matei o Dark Green já Agora só falta o Grey O Grey tá onde, mano? Esse cara aí tá onde agora? Tá escondido aí se equipando Certeza Peraí, deixa eu dar uma olhada na ilha do Grey Será que ele tá na nossa ilha? Será que ele tá na nossa ilha pegando os ossos de amante e equipando? Não sei Não, na nossa ilha não tinha ninguém Certeza? Certeza, eu olhei ali Não vi nick de ninguém Só se tiver no Shift Não, mano Muito longe Você tem que ir lá perto pra ver se tem algum nick Pelo visto aqui Não tem ninguém na nossa ilha Nossa ilha tá protegidaço ainda Ou tem? Não, tem um village Que susto Caramba Não fala isso não Calma aí, tô de boa Deixa eu ver Ninguém por enquanto, Portuga Eu acho que eu vou fazer assim Eu vou comprar uma maçã do capiroto Caso o cara esteja muito forte, entendeu? Esteja com uma estratégia muito bolada Vou comprar uma maçã do capiroto E a gente enfrenta ele aí Vai tentando encontrar ele A gente não encontrou esse cara ainda O que a gente vai fazer então? Vai rodar por todas as ilhas Pra encontrar esse cara E ver aonde que ele tá escondido Eu não faço ideia de onde que ele tá Ele pode estar em cima de árvore também Encontrei, Edu Onde que ele tá? Ele tá aqui na ilha preta Preta? Sim, eu tô bem em cima dele aqui Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Cadê você? Deixa pra mim Deixa eu matar Ó, dá pra você ir pela Tem um caminho pro meio aqui do lado Onde ele tá Ele tá olhando pra mim Eu tô aqui do lado já, moleque Ótio Tô aqui do lado Deixa eu arrebentar ele Eu vou dar flechada Só pra ele Matar ele na flecha Só pra ele ficar esperto Cadê ele? Cadê? 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 Ele tá aqui na ilha aqui Eu tô em cima da árvore Cadê? Não tô te vendo Aqui, ó Tô em cima da árvore Cadê você? Eu vou balançar a espada aqui, ó Cadê? Não sei Não, eu tô te vendo Só não tô te vendo ele Ele tá aqui embaixo Perto do villager Ele tá com uma partícula Relaxa, moleque Ótimo Eu vou tentar matar ele na flechada Ele não vai deixar Já toma Não tem como, mano Não tem como Já era Ganhamos É nossa Sem hack O que acontece? A gente ganha, moleque Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou e quer mais, Reguars Deixa o like aí pra gente saber Comenta também o que vocês acharam da partida E é nóis Valeu Falou E fomos Tchau